Música Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou fazer esse make pra vocês Tá vendo? E se vocês gostaram, é só conferir esse vídeo Bom, primeiro eu vou usar as sombras da paleta da Catherine Hills Que vem no CD Ela vem com essa capinha aqui que eu vou mostrar pra vocês Essa aqui E antes de aplicar a sombra, eu já apliquei o corretivo e o potencializador de sombra do Boticário Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar no estojo Vou pegar essa cor aqui, tá vendo? Esse azulzinho Eu vou começar aplicando ele no canto Vou pegar um pincel Eu vou passar até a metade do meu côncavo A cor azul O azul ficou assim E agora eu vou passar Vou deslopiar um pouquinho Eu vou usar a paleta da Lancome Essa rosinha Tá vendo? Eu vou usar essa cor aqui, ó Cor de rosa, tá vendo? Esse rosinha aqui Eu vou pegar o pincel mesmo que vem na paleta E... Eu vou passar Eu vou passar do lado azul, ó Aqui na metade E até o fim Agora que já tem as duas cores Eu vou pegar essa paleta mesmo Eu vou estar usando Essa cor azul agora Na pontinha Aí eu venho aqui, ó E vou passando Ops, caiu aqui embaixo Eu vou passar a mão E depois eu passo um corretivo Agora que Tem o azul e o roxo Eu vou pegar Outra cor Que é esse uva aqui Não sei se dá pra vocês verem Tá vendo? É o meio carmin E... Eu vou pegar Eu tenho que pegar bem pouquinho Porque ele é bem forte Esse daqui Tá vendo aqui no canto E eu vou passando Agora que o nosso maquiagem ficou assim Eu vou pegar um pincel Pra esfumar Pra não ficar tão divididas as cores Pronto Feito isso Eu vou pegar esse branquinho aqui Tá vendo? E vou passar Aqui embaixo da minha sobrancelha Como iluminador Vou pegar um pincel Pronto Tá vendo? Ficou assim Agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um lápis preto Vou usar o da Natura Cajal Tá vendo? E eu vou passar em toda a minha marca d'água Aqui Tá aqui dentro Vem Pronto Agora que eu passei O Cajal da Natura Eu vou vir Com o azul Número 4 Da Givenchy Tá vendo? Essa cor E eu vou passar em cima do preto Eu usei o preto Só pra ficar bem marcado Bem escuro E o azul eu vou passar Só pra ficar Um pouco mais colorido Pronto Feito isso Agora eu vou passar O delineador desse lado Eu vou usar o delineador preto Tô procurando Não tô achando Aqui ó Eu vou usar O delineador preto Tá vendo? Da Prestige E por cima Eu vou passar O roxo Primeiro eu vou passar o preto E depois eu volto aqui Pra mostrar como que ficou E por cima eu vou ensinar A passar o roxo Tá bom? Então eu vou passar E eu volto aqui Pra falar como ficou E mostrar pra vocês Certo? Agora que eu já passei O delineador preto No meu olho Tão vendo? Tão vendo? O que que eu vou fazer? Eu vou vir com o delineador roxo metálico Da Avon Vou mexer um pouco E eu vou passar Aqui embaixo Do olho Na raiz Inferior dos cílios Tá vendo? Tá vendo? Onde eu passei O delineador preto Em cima Eu vou passar o roxo Em cima Pra ficar Mais metânico E não ficar Só a cor preta Ficar um pouquinho Mais colorida Tá bom? Vou fechar os olhos Acho que eu tô Pôndo a mão na frente Né? Pronto Acho que eu borrei um pouco Mas vou esperar secar Aí eu arrumo Bom Daqui a pouco Assim que secar O delineador Eu vou passar O meu rímel Da Avon Eu vou usar o Spectre Lash Tá bom? Então eu vou passar o rímel E eu vou passar E os cílios postiços Por cima Passar, né? Eu vou colocar os cílios postiços E daí eu volto aqui E ensino como terminar o look Tá bom? É rapidinho Eu já volto Então, gente Eu já apliquei o rímel Já apliquei todas as sombras Que faltavam E eu vou falar pra vocês Sobre o gloss Que eu tô usando Pra esse make Eu escolhi usar Esse daqui Do Jetstream Lip Gloss Que é o pincel Ele é muito cor de rosa Tá vendo? É quase cor de rosa O choque Mas Não aparece muito no vídeo E por cima Eu usei O da Avon De framboesa Tá vendo? Com glitter E eu vim falar pra vocês Também que eu esqueci Que assim Eu vou usar Os cílios postiços Da Fingers O número é 19 É o maior que tem Dessa marca E eu espero que vocês gostem No resultado final O blush que eu tô usando É o Golden Rose Da Boticário Se vocês gostaram É só acessarem o blog Que lá vai ter mais informações Sobre isso Então Pra finalizar o look Eu vou aplicar os cílios E a gente vai ver Como que ficou O resultado final Então O nosso look finalizado Ficou assim Tá vendo? Eu espero que vocês consigam ver Ó E Pra mais informações Se você tem alguma sugestão Alguma dica Ou alguma dúvida Eu peço pra que vocês entrem aqui No meu blog Que tem tudo lá E se você quiser Entrar em contato comigo Ou me mandar um e-mail Eu tô respondendo todos É só acessar o link Que tá aparecendo aqui na tela Tá vendo? E é isso O nosso make Foi esse por hoje E se vocês gostaram Por favor Entrem lá E comentem E sintam-se à vontade Tá bom? Então Um beijo a todas E até a próxima Tchau 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 Tchau